Pátria Armada, nos últimos quatro anos aumentamos o número de sequestros, assaltos e chacinas no nosso país. E agora com o teu apoio, prometo dobrar os números da violência. Aí, é só tu cheirar mais, tu fumar mais, aí a produção aumenta, os marginal ficam tudo empregado, nós podemos exportar. Aí, demorou. Eu sou chapado. É droga, ó, na cabeça. Se você tomar o partido das drogas, a violência vai ganhar.